Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, enquanto as crianças estão saindo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, capítulo 10, versículo 10, Efésios 6, versículo 10. Eu quero pedir que você esteja bem atento à Palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de vocês estarem bem atentos à palavra de Deus nesta noite. Eu sei que este é um texto muito conhecido da grande maioria de nós. Mas nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que a Palavra de Deus diz. Então abra o seu coração. Não converse. Não fique olhando. Não fique olhando nas mídias sociais. Use somente a sua Bíblia. Deixe sua mente e seu coração abertos para Deus falar com você. Deixe seu mente e seu coração abertos para que Deus possa falar com você. Amém? Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Diz o seguinte. No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, se fortaleceis pelo Senhor e pela sua vasta força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Até aqui, por enquanto. Até aqui, por enquanto. Que Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Amém? Amém? Queridos, eu queria que nós meditássemos um pouco sobre este texto. Eu entendo que muitos, como eu disse, já conhecem este texto. Eu sei que muitos de vocês já conhecem este texto. Mas eu me lembro que eu cresci na igreja. Eu quero dizer, quando eu cresci na igreja, quer dizer que eu frequentei a igreja desde criança. E eu ouvi muitas vezes este texto. Até mais ou menos uns 28 anos de idade. Quando eu descobri este texto. Quando eu realmente descobri sobre este texto. Porque, na realidade, eu ouvia os pastores pregando, lendo. Na realidade, eu sempre ouvi sobre os pastores pregando e lendo. Os meus pais nos ensinavam em casa. Meus pais ensinavam. Mas os meus olhos espirituais não estavam abertos para este texto. Mas os meus olhos espirituais não estavam abertos para este texto. E eu creio que tem muitas pessoas hoje na mesma situação. E eu acredito que há muitas pessoas na mesma situação. Pessoas que já ouviram falar do texto. Pessoas que já leram o texto. Pessoas que já leram o texto. Mas não conhecem o texto. E um grande problema nosso chama-se a visão espiritual fechada. E, infelizmente, o inimigo tem conseguido cegar muitos cristãos, inclusive. Em assuntos que a Bíblia não é muito clara a respeito. Eu até entendo que haja divergências. Eu acredito que haja pessoas que não conseguem, de repente, aceitar certos tipos de doutrinas. Mas, naquilo que a Bíblia é bem clara, nós não temos que discutir sobre isso. Nós temos que ler. E aceitar. E aqui, neste texto. Paulo nos ensina algo muito especial. E ele está falando para os crentes. Ele não está falando para as pessoas que não são evangélicas. Ele está falando para as pessoas que, supostamente, já deveriam saber disso. Ele está falando para as pessoas que já deveriam saber disso. E eu quero, nesta noite, falar, reforçar. E eu quero, nesta noite, falar sobre isso, reforçar. Aquilo que está escrito neste texto. Eu quero que você descubra as realidades espirituais. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que a nossa luta é espiritual. Eu quero que você diga à pessoa que está próxima a você. Eu quero que você diga à pessoa que está próxima a você. Diga assim, a minha luta é espiritual. Você pode dizer isso? Mas como isso, pastor? Pastor, o senhor não está querendo espiritualizar demais as coisas? Não você acha que você quer ser muito espiritual sobre isso? Eu quero que você entenda aquilo que nós não conseguimos ver com os olhos da carne. Eu quero que você entenda as coisas que não podemos ver com os olhos da carne. É espiritual. E aquilo que é espiritual é uma realidade maior do que a nossa realidade física. E o que é espiritual é mais real do que o que é físico que nós estamos vivendo. Paulo começa falando, ele fala vários assuntos no livro de Efésios. Depois, aqui no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. E no capítulo 6, do versículo 5 até o 9. Ele fala para os empregados. Ele fala para os escravos. Ele fala para os donos de escravos. Para os donos de escravos. E ele fala também para os patrões. E também para o chefe. E é interessante que depois de ele falar e ensinar algumas coisas, que inclusive é importante que você leia isso depois. É muito interessante isso. Antes de ele falar sobre isso, ele fala sobre algo mais que é muito interessante. Eu quero que você depois leia esse texto. E eu gostaria que você leia depois, talvez quando você chegar à sua casa. Exatamente. Mas eu quero, aí depois de ele falar tudo isso. Depois de ele falar tudo isso. Ele diz, no demais. Ou seja, em todas as outras coisas demais. Em todas as outras coisas demais. Ele diz, vocês devem estar fortalecidos no Senhor. E vocês precisam dessa força e poder. E ele explica o porquê. E porquê. É aí que eu quero que você entenda. Ele diz no versículo 12 porquê. E eu quero que você, todos aqueles que abrirem os seus ouvidos para isto. E eu quero que todos abrirem os seus ouvidos para isto. Se você abrir os seus ouvidos. Se você abrir os seus ouvidos. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Porque a minha vida mudou a partir desse momento. Porque a minha vida mudou quando eu compreendeu. Porque a partir desse momento, quando eu comecei a entender as lutas espirituais. Foi quando eu comecei a obter vitória. Foi quando Deus restaurou o meu casamento. Foi quando Deus restaurou a minha família. E foi assim que Deus começou a restaurar a minha vida financeira. E tem sido assim quase 20 anos quando eu entrei no ministério. Eu vou falar uma coisa para você. Mas não é com orgulho carnal. Eu quero te dizer algo, mas não é algo que eu falo em Deus. É algo que eu falo em Deus. Eu nunca entro numa batalha para perder. Eu nunca entro em uma batalha para perder. Eu não sei se você acredita ou não. Eu não sei se você acredita ou não. Mas eu quero dizer isso para você. que se você está batalhando em qualquer área da sua vida você precisa abrir os seus olhos espirituais. Paulo fala aqui, irmãos. Ele diz aqui nós não temos que lutar. Contra quem? No versículo 12. Contra quem, irmãos? Está com a sua Bíblia aberta? Contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra os nossos amigos. A nossa luta não é contra os nossos cônjuges. Ou seja, você não tem que lutar contra a sua esposa. Você não tem que lutar contra o seu marido. Mas Paulo explica contra quem é a nossa luta. Mas Paulo explica contra quem é a nossa luta, irmãos. Quem são esses principados? Quem são esses principados? Esses poderes Os demônios Você sabe quem são os demônios? Quando o diabo Se rebelou contra Deus Ele era um anjo de luz Seu nome era Lúcifer Ele era um dos primeiros arcanjos na presença de Deus E a Bíblia diz que o coração dele se envaideceu E ele então Ele diz Eu serei como Deus E diz a Bíblia Que ele conseguiu levar na sua rebelião A terça parte dos anjos Ou seja Deus por causa disso O tirou da sua posição E o lançou abaixo Mas ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele Estes são os demônios Estes são as potestades Estes são os poderes Estes são quem De fato Nós temos que lutar contra Talvez você nunca pensou nisso Talvez você está sentado no banco de uma igreja há 20 anos Como eu estava há 27 anos Sofrendo derrotas Eu estava sofrendo muitos problemas Mas não entendia que era contra eles que eu tinha que lutar E tudo o que eu tentava resolver Era eu mesmo tentando resolver com as pessoas Dentro da minha personalidade Muitas pessoas dizem Pastor, mas o senhor é tão calmo Muitas pessoas dizem Pastor, você é tão calmo Vocês não conhecem o Pastor Yella Marks Irmãos O calmo é o novo homem Mas o velho homem Misericórdia Eu mesmo nem gosto de ver Eu mesmo nem gosto de ver Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes A ignorância Nos leva A nossa própria destruição Quando eu tinha que resolver um problema Era a minha maneira E não importava quem fosse Até que o senhor começou a me revelar Que não era assim Por isso eu quero que você entenda isso nessa noite Qual é o seu problema? Talvez o seu problema É a sua própria personalidade Talvez o inimigo Usa a sua própria personalidade Contra você Ah, não fale Porque se você falar As pessoas vão saber da sua vida Irmãos, hoje eu não tenho problema nenhum Que as pessoas saibam da minha vida Oh, pastor Sabia que o pastor estava dormindo Dez horas da manhã? Você sabe do pastor? Você ouviu sobre ele? O pastor dormiu até dez horas da manhã? Imagina, eu liguei para o pastor Era domingo Ele estava dormindo Isso é um pecado Eu pensei que o pastor Tinha que ficar orando Todo o tempo Imagina, o pastor Levantava às seis da manhã Para orar Irmãos, o grande obstáculo Muitas vezes Que o diabo usa contra nós É nossa própria personalidade É nossa própria personalidade E como nós pensamos Que temos que lutar Uns contra os outros Às vezes nós mesmos Estamos lutando Com a nossa própria personalidade Porque nós não fazemos Porque nós não fazemos a vontade de Deus Mas fazemos a nossa própria vontade E aí é que mora exatamente o problema Porque aquilo que eu quero Não é o que eu faço Ou seja, aquilo que o meu homem espiritual quer Não é o que ele faz Mas eu fico fazendo o que a minha carne quer A minha carne quer brigar, irmãos A minha carne quer xingar Palavras horríveis A minha palavra O meu velho homem A minha carne Quer virar para a minha esposa E dizer Para com isso Senão eu te mato Vocês são diferentes Cada um de nós Temos nossos momentos Às vezes até naquela Falsa espiritualidade Esse homem não ora Esse homem não busca Deus Sai daqui, homem carnal Você só quer saber de sexo E aí aquela espiritualidade Toda Só quer saber de orar Nós temos, irmãos Que viver a vida de Deus Em nós Paulo está dizendo A nossa luta é contra os demônios Aqui ele está dizendo Algo que é muito importante Ele diz Depois de ele falar isso Ele fala assim Que nós devemos Resistir No dia mau Alguém aqui Tem um dia mau Talvez o seu dia mau É hoje Talvez você passou A semana inteira Todos os dias E dias maus Talvez você Passaram uma semana De dias maus Quantos de vocês É o Júnior Alguns aqui Não é verdade Como é que a gente sai disso Hoje eu vou sair disso Hoje eu vou resolver Essa questão Se ela não Falar o que eu quero É divórcio É ou não é verdade? Aí a gente quer resolver Com o divórcio A gente quer resolver Com a briga Se o Charlie Não fizer o que eu quero Como eu sou pastor Eu vou dar um murro santo Já viram essa, irmãos? Eu já vi coisa Eu conheci um irmão Que ele dizia o seguinte Eu conheci um irmão Que ele dizia o seguinte Ó pastor Se alguém mexer comigo Pastor Se alguém me tocar Eu Sento A mão Eu sou crente Mas minha mão não é não Eu sou um cristão Mas não minha mão Imagina, irmãos Imagina um crente desse Que maravilha Irmãos Paulo nos ensina Como resistir no dia mau Ele diz aqui Que nós devemos Nos fortalecer no Senhor Mas ele diz também Que nós devemos Nos revestir De toda Armadura De Deus Bom, se tem a armadura De Deus Tem a nossa também E às vezes Nós pensamos Que vamos vencer Com a nossa armadura Não vamos É muito interessante Eu quero que você Entenda nessa noite Que a armadura É algo que vem de Deus A armadura de Deus Vem de Deus Nós não podemos Irmãos Enfrentar o diabo Com a nossa armadura É por isso Que às vezes Nós estamos Sempre perdendo Nós estamos Perdendo Muitas batalhas Às vezes Nós perdemos As batalhas Na nossa própria casa Você já teve A sensação Que na sua casa Todos estão Contra você Seu pai Está contra você Sua mãe Está contra você Seu esposo Está contra você Sua esposa Seus filhos O mundo inteiro E aí você chega Na igreja Parece que o pastor Também está Contra você E aí o irmão Aponta o dedo Para você Aí o pastor Prega uma mensagem Essa mensagem O pastor está Sabendo da minha vida Quem contou Para ele Deve ter sido A minha esposa Quando eu chegar Em casa Nós vamos acertar Vocês nunca Viram isso Irmãos Eu já vi Isso demais Só pode ter sido Você Só pode ter sido Você Que contou Tudo para o pastor Foi por isso Que ele pregou Aquela mensagem Não se engane O Espírito de Deus Sabe todas as coisas O Espírito de Deus Sonda o seu coração E antes de você Vir para esse lugar O Espírito Santo Não falou nada Da sua vida Mas o Senhor O Espírito de Deus Já falou com o pastor Prega essa mensagem Meu filho É muito importante Nós entendermos isso Nós não podemos Enfrentar o inimigo Na nossa própria Autoridade Deus É quem está Ao nosso lado O que é? Qual é a armadura De Deus? Se você for ver Qual é a armadura De Deus Não é nada humano Não é de ferro Não é de ouro Não é dólar Não é nenhuma moeda É algo que vem de Deus Veja bem, irmãos Aqui no versículo 14 em diante Ele diz que nós devemos Estar firmes Singindo os nossos lombos Com a verdade A verdade é Que se nós formos julgar as pessoas Preste atenção nisso Se nós formos julgar as pessoas Pelas coisas erradas Que elas fazem O que é que nós estamos fazendo Lembra-se que Jesus falou Da mulher que foi apanhada Em adultério O que é que Jesus falou Aquele Que não tiver Nenhum pecado Atire a primeira pedra E o que aconteceu? Todo mundo saiu Agora preste atenção Numa coisa Ele diz Singe os teus lombos Com a verdade E qual é a verdade? A verdade é que todos nós Já falhamos E a verdade é que nós Continuamos a falhar É ou não é verdade, irmãos? Quem nunca falhou Com alguém aqui Quem nunca chegou Atrasado em um compromisso Atire a primeira pedra Quem nunca mentiu Quem nunca mentiu Para o seu pai Quem nunca mentiu Para os seus pais Quem foi Que quebrou isso aqui Lá em casa as coisas Quebram Mas parece que Vem um anjo Quebrar as coisas As louças As louças Ficam sujas E vão sozinhas Para a pia E nunca Para a máquina E os pratos Ficam pelos cantos E ninguém sabe Como eles foram Parar lá nos cantos Os pratos sujos Os pratos sujos Copos Eu não entendo Isso acontece na sua casa? Não E ninguém mente Nunca mentiu O que Paulo está propondo Que nós nos revistamos Da verdade Que revista a roupa Da verdade Você acha que Sua esposa Tem defeitos O que você acha? Você acha que Seu marido Tem muitos defeitos O que você acha? Não é perfeito Fals Fals Obrigada Fals Você acha que Seu marido Tem muitos Fals Que tal se você Começar a fazer Uma lista Dos seus? Eu vou te dar Uma sugestão Pergunte Para a sua esposa Quais são Os seus defeitos? E as esposas Pergunte Para os seus maridos Não Pede para ela Fazer uma lista E te entregar Depois Dentro do envelope Pede para ela Fazer uma lista E pede para ela Para ela Para você Para você Para você Para você Deixe Com um lacinho Feliz Natal Pede Um lace Um tie E diga Feliz Natal Mas faça Outra lista Que tal fazer Uma lista Das boas Qualidades Das coisas Boas Meu amor Esse ano Você perdeu 80 libras Você é um Vitorioso Você sabia que O inimigo Vem Soprar Defeitos Eu vou Demonstrar Na igreja Como que acontece Na igreja Já reparou Como aquele irmão Está gordo Você também Já viu Como ele come Parece um porco E ele é tão Mal educado Sério? Você responde Sério? Serio? Eu nem tinha notado Pode deixar Que eu vou Começar A prestar atenção Olha os dados Inflamados Do diabo Olha os dados Against Evil Darts É ou não É verdade? Não é verdade? Você já viu Como ele trata A esposa? Você já viu Como ele trata A esposa? Misericórdia Se eu fosse Aquela esposa Já tinha deixado Aquele crápula Se eu fosse A esposa Eu só deixaria Não sei como Ela aguenta Aí chega Para a esposa E aí Ele vem Para a esposa Como você aguenta Esse homem? Como você A gente aguenta Esse homem Uau Você é muito santa Você é santa Eu não sei como Deus não veio Te buscar ainda Eu não sei Por que Deus não Te levou Estes são os dados Você está sabendo Que ele falou De você Ele disse Que você é feio Pobre Miserável Miserável É assim O diabo Começa A soprar Os problemas Mas como Que isso acontece Pastor Você está Dizendo Que eu sou O diabo Irmãos O inimigo Usa As pessoas Qualquer pessoa Que dá lugar Ao inimigo O inimigo Usa O exemplo Clássico É o apóstolo Pedro O exemplo Clássico É o apóstolo Pedro Jesus Está com eles Com os discípulos Ali Na maior alegria Jesus Estava lá Com todos os discípulos E Peter Depois Jesus Diz Olha Vai chegar a hora Eu vou ser crucificado E Pedro E Pedro Diz Não Senhor Tu não Pode ser Crucificado E Jesus Disse Para trás De mim Satanás Olha A quem Jesus Estava falando Era com Pedro Jesus Estava falando Com o diabo Mas quem Colocou Aquelas palavras Na boca De Pedro O diabo Irmãos E você Duvida Que o diabo Vive Que vive Ao nosso Derredor Coloque Palavras Na nossa Boca Mas pastor Isso é uma heresia Eu sou o templo Do Espírito Santo Mas pastor Isso é uma heresia Eu sou o templo Do Espírito Santo Ah é? Sim Quantos filmes Você assistiu Hoje? Não me responda Por favor Porque aqui Nessa igreja Todos são santos Porque todos Aqui São santos Às vezes Passa o dia Inteiro Assistindo o filme Com essas televisões Agora Que parece Que você está Lá no lugar Lá dentro E você acha Que terminou De assistir O filme Está cheio Do Espírito Santo Você lê a Bíblia Uma vez Por mês Cinco versículos Nem lembra Quais são Os versículos Que leu Passa um minuto Um mês Em oração E quer abrir a boca E está cheio Do Espírito Santo É ou não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não sei agora Com as novelas Cristãs José do Egito Davi E outras aí Mas o que eu quero dizer É que Se você Não se enche de Deus Não tem jeito De você Não se encher De Deus E não dar lugar Ao inimigo Não Irmãos E não se encher Com o inimigo O Espírito Eu falei De filmes Mas pode ser Você está trabalhando Está lá Passou o dia Cheio de problema No seu trabalho E aí De repente Alguém no seu trabalho Que não tem nada Com Deus Não tem compromisso Com Deus E hoje Muitos são Abertamente Envolvidos Com o diabo E o diabo Usa ele Para te atormentar A vida Se você não tiver Em constante Oração Irmãos Você chega em casa A cabeça Desta mãe E a sua esposa Olha para você E a sua esposa Olha para você Não tem carne Não tem carne Não tem leite Não tem pão E o arroz Acabou de acabar Portanto Não tem janta Aí a sua alegria É completa Aí a máquina De lavar Quebrou E a sua roupa Está toda suja Aí a máquina De lavar Quebrou E a sua roupa E a sua roupa Está toda suja Ah, eu esqueci De falar E também Eu esqueci de te dizer As notas Do Paulinho Todas São F Ele está Ele está Com todos Os seus Homeworks Atrasados Seus Devejos De casa Atrasados Aí você Vai ao Êstase Da alegria É assim? 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 Esse é o dia mal O inimigo passou o dia Te colocando Fertilizante Para quando você chegar Em casa Você ficar irado E aí você peca E aí como diz lá No capítulo 4 Versículo 27 De Efésios Não deis lugar ao diabo Você acha que Paulo ia falar Para você não dar lugar ao diabo Se não fosse possível Dar lugar ao diabo O que você acha? Aí tem muitos crentes Que dizem Não pastor Sou uma pessoa tão santa E aí muitos cristãos Dizem Não pastor Eu sou muito Você pode ser santo Mas eu quero que você entenda Que no momento Que você dá lugar ao inimigo O inimigo pode usar a sua boca E é nesse momento Que as guerras São perdidas E nós não entendemos O que se passa Na guerra espiritual E nós pensamos Que as pessoas Estão contra nós Eu não vou mais lá Porque eu vou encontrar O Daniel E eu sei que o Daniel Não gosta de mim E eu sei que o Daniel Não gosta de mim Ele Toda vez que ele Passa por mim Ele não me cumprimenta E eu vi ele Rindo de mim Aquele dia Olha o laço Do inimigo Irmãos Olha as setas Do diabo Nós não temos Que lutar Uns contra os outros A nossa luta É contra os principados E potestades Do mal Contra isso Temos a verdade Todos nós pecamos Todos nós erramos Todos nós temos problemas Todos nós temos faltas Mas é somente Pela graça e misericórdia De Deus Que nos restaura Muitas pessoas Vêm nos acusar Às vezes o inimigo Usa alguém Da sua família Para acusar você Você está tão alegre Você conseguiu Vencer o pecado Naquele dia Aí o inimigo Usou alguém Que você ama E diz assim Quem é você? Lá vem você Querendo ser o santão Se esqueceu do que você Fez Eu não esqueci Mas o Senhor Esqueceu Porque quando o Senhor Perdoa os nossos pecados Ele os lança No mar do esquecimento E como muitas pessoas Já disseram Ele coloca uma placa Ele coloca uma placa É proibido pescar Ele colocou um signo Que diz Não há pesquisa Neste lugar É forbido É forbido Obrigado Forbido Fishing Você acredita nisso? Você acredita nisso? Cada vez que o inimigo Tentar levantar O seu passado Que já foi Confessado E perdoado Sabe o que você faz? Esfrega na cara Do diabo Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda Injustiça E nos purificar De toda Injustiça De qual injustiça Ele nos purifica? Não entendi Diga comigo Todas All All of injustice Deus é fiel A verdade E como eu creio Nessa verdade Use o escudo Da fé Use o escudo Da fé O que é isso? Pastor Nunca vim falar disso Irmãos Nós precisamos Usar mais O escudo Da fé Pastor Mas eu não tenho Fé Para nada Busque de Deus Lembra que eu disse Que as armas Essa armadura É de Deus Ela não é sua Ela não é minha É Ele É Ele Que dá a você Comece a orar Gaste mais tempo Com Deus O Senhor O Senhor estava Falando comigo O Senhor Me disse Ilamarques Você está gastando Uma hora De exercício Por dia Quanto tempo Você está gastando Comigo Às vezes Nós somos Mais disciplinados Com outras coisas Do que com as coisas De Deus E queremos Receber de Deus Escudo da fé É para você Buscar todo dia E depois que receber Diga Senhor Me ensina a usar Na hora que alguém Diz alguma coisa Contra você Ao invés de você Ver pessoas Você vê o dardo E você levanta O escudo E essas palavras Vão bater No escudo E não vão te atingir Qual é a diferença Já viu uma pessoa Toda atingida Por dados Inflamados Como é que essa pessoa Se comporta Assim Alegre É assim Ela está feliz Ela está gostando Ela está gostando Não Ninguém me ama Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me ama Ninguém me ama Minha vida Minha vida Acabou É terminada Eu não posso aguentar Eu posso lidar Essa é uma calúnia Muito grande Essa é Uma 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 Eu nunca vou Perdoar Eu nunca vou Perdoar Você está deixando O dado Te destruir Qual é o seu problema Amargura Tristeza Angústia Talvez você foi Afetado Por dardos Talvez Você Estou Afetado Por dardos É hora de Começar Atirar É hora de Atirar É hora de Deixar o Espírito de Deus Curar Talvez a sua esposa Ou seu marido Falou algo Para você Há 20 anos Atrás Você nunca esqueceu E não era um elogio Mas talvez você se esqueceu De todos os elogios Que essa pessoa falou Para você Comece a desfrutar Do que Deus tem Tudo o que Deus Colocou ao seu lado É para a sua felicidade Tudo o que Deus Colocou ao seu lado É para a sua felicidade Sério, pastor? Sério, pastor? É? É? Sim Se você Começar A reconhecer Que isso que eu estou falando Você verá Coisas maiores Porque Deus nunca Dá algo maior Quando você Não reconhece As pequenas Você sabia disso? Esse é um princípio Bíblico Deus nunca vai te dar Algo maior E melhor Se você não reconhecer O que você já tem Se você reconhecer Isso Você vai vencer O diabo Você quer vencer O diabo Você sabe Contra quem é a sua luta Do you know What's against your fight? Who is against you? Como é que eu faço Então, pastor? How can I do that, pastor? Perdão 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 É a chave É a chave É a chave Cada vez Preste atenção Cada vez Cada vez Que você sentir Que algo está Vindo contra você Que algo está Vindo contra você Que você não estava Preparado Que você não estava Preparado E você foi atingido E você quer ser curado Perdoe Como é esse perdão, pastor? Como é esse perdão, pastor? Ah, pastor Eu já esqueci Eu coloquei uma pedra Sobre esse assunto Não é assim Não, that's not how it happens That's not how it works Perdão Tem que ser falado Você começa falando Com Deus 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 Preste atenção Se eu fosse você Eu estaria anotando Deus Eu perdoo Diante da tua presença Todas essas palavras Que esta pessoa Falou contra mim Eu perdoo Aí você diz O nome da pessoa Em voz alta Pode ser no seu banheiro No seu quarto Pode ser o seu chefe Quem quer que seja A paz de Deus Virá sobre o seu coração A cura do Senhor Virá sobre o seu coração Você quer ser curado Você quer ser curado Você quer ser vitorioso Quando você faz isso Tudo o que fizer Encontra você Tudo o que fizer Encontra você Deus reverterá A seu favor Você acredita nisso? Podem tentar fazer o que for Você será invencível Porque Deus estará ao seu lado Haverá dia mau Mas você estará preparado Paulo fala de outras armas Eu não vou falar agora Mas leia Eu vou estar falando mais Sobre isso Nos próximos dias Porque eu quero que você Seja uma pessoa Vitoriosa Eu quero ver você Daqui alguns anos Quero ver as suas vitórias Eu quero ver a mudança Da sua vida Deus pode mudar a sua vida E a vida de todas as pessoas Que estão próximas a você Vamos ficar em pé Bendito seja o teu nome Nossa luta não é Uns contra os outros Mas é contra o inferno Reveste-nos com a tua armadura Reveste-nos do teu poder Dá-nos a tua graça Teu poder A consciência A sabedoria A sabedoria Em nome de Jesus Amém Pode assentar, irmãos Você pode estar sentado Em nome de Jesus